Próxima terça, sete e meia da noite Pare o Projeto Oxigênio Senhor prefeito, o que está fazendo? Vou revitalizar a nossa Blas de Voz Na verdade vão cortar nossos melhores filtros naturais, as árvores E vão trocar elas por filtros artificiais Pare o Projeto Oxigênio Pare o Projeto Oxigênio Senhor prefeito, o que tem a dizer? Um homem poderoso é incapacitado e seus planos se desmancham no ar Eu não sei Isso exige então ações drásticas Saudações, meus caros cidadãos Sanguessuga, faça meus clones Eu vou estar em todo canto Em todo canto Peguem o que é claro, meus caros cidadãos Canturar um só não resolve o problema Tem milhões deles Então qual é a solução milagrosa, May Lady? ему cinza Eu vou-Je-Je peux encore ganhar du temps Juste assim para que eu reunir toda a equipe Ei, mas attendez-moi para uma pausa heroína Pegas, teleporte Vesperia Voyage A você de jogar Ryuko Dragon de bat Carapace Protection Je... vous... Liber du mal Bien joué Minut面 Uma, super Ui e me